O que é a presença? Foi comemorado em meio a expressivos eventos a transcorrência do centenário de nascimento do conceituado empresário João Anastácio Dias, personalidade admirada na Zona Norte por suas incontáveis virtudes, sobretudo a sólida formação cristã e proficiente atuação política, particularmente quando exerceu de forma devotada o mandado de vereador à Câmara Sobralense, sempre sensível às aspirações coletivas. O Correio da Semana, que se é dita na Princesa do Norte, fez publicar esteja matéria, onde em relevo a todas as iniciativas que caracterizaram ao longo do tempo o desempenho de um homem de bem, identificado com as legítimas edificações de seus conterrâneos, nunca se distanciando de princípios éticos inafastáveis. Casado com a senhora Neuza Paulino Dias, o saudoso comerciante político é pai de dez filhos, entre os quais o doutor Edivar Dias e Paulo Regis Dias, que o sucederam na direção de um conglomerado de farmácias à disposição da comunidade local. O seu filho, o doutor José Valmir Paulino Dias, radicado na capital da República, já prestou serviço a esta casa, integrando agora os quadros do Ministério dos Transportes, no exercício de cargo comissionado, em importante setor técnico daquela parte do Poder Executivo. Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal, o vereador José Alberto Júnior, compõe o rol dos seus descendentes, sequenciando igualmente a carreira do seu pai e do seu avô pelo lado paterno, o ex-deputado federal João Nogueira Deldato, que foi constituinte de 1946, aqui tendo permanente atuação ao lado de seu conterrâneo Francisco de Almeida Monte. Amigo que fui de João Dias, dele contei com decidido apoio nas duas campanhas majoritárias em que participei, na condição de postulante, a uma vaga no Senado Federal, a cuja presidência acendi em década passada. Homenageio, pois, hoje, senhora presidente, desta tribuna e em breve resisto, a memória de alguém que soube honrar e dignificar as melhores tradições de civismo do bravo povo cearense. Então, de homenagem que presto a um cidadão honrado, senhor João Anastasio Dias, pela passagem de janeiro último, do seu centenário de nascimento.